Aluguel e apertamento. É isso aí, a sua oportunidade de obter o seu apartamento no... Portal do Parque 2. O Portal do Parque 2 fica na Vila dos Remédios, ao lado do Parque Municipal Vila dos Remédios. São 109 mil metros quadrados de área verde, uma vista maravilhosa. E você tem o seu três dormitórios com risco zero. Você sabe o que é o risco zero. Zero de entrada. Zero durante a construção. Só paga quando receber a chave. É, dinheiro com a chave na mão. Financiamento. Caixa Econômica Federal, uma garantia total para você ter o melhor três dormitórios com garagem, com churrasqueira, playground, quadra poliesportiva, piscina, tudo o que a sua família merece. Com o domínio fechado com segurança, 24 horas. Então chega de pagar aluguel. O Portal do Parque 1 foi totalmente vendido. Estamos entregando agora 240 apartamentos, com a qualidade da IMI Construções. Então está aqui a sua oportunidade no Portal do Parque 2. E você viu um pouquinho nas imagens do apartamento modelo decorado, que você pode conhecer pessoalmente no plantão de vendas na rua Domingos de Braga, número 200. Todos os dias, né, Rubens? Todos os dias é fácil você encontrar o Portal do Parque 2. Passou a ponte da Vila dos Remédios, entra à direita, você está no Portal do Parque 2. E claro que ali a pessoa tem toda a infraestrutura. Exatamente. Total. Você está perto de comércio, shopping, duas escolas, enfim, tudo o que você precisa. É isso aí, vou repetir. O plantão de vendas na rua Domingos de Braga, número 200, o telefone 3621-5566, incorporação e construção. IMI Construções, a Vendas, HBC. E o financiamento é Caixa Econômica Federal. Então aproveite, Portal do Parque 2. Linda!